E aí, ô! Tá bom. E aí, ô! Ele já viu, gente! Nossa, que legal, filho! Você que nem sabe é de mim, hein? Esquivinha pra cá pra pegar o peito. Dona, mãe, que coisa mais legal! Ele não jogou. Ali, aqui, ô! E aí, ô! E aí, ô! E aí, ô! E aí, ô! Olha o outro, filho! Hummm! Bum, 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 bum! Din, 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 din. Hummm! Hummm! É desse é muito, cara. Vê esse aqui, né? Oh, não! Oh, não! Cadê a minha flor? Cadê a minha flor? Olha aqui, olha aqui, viu?